Nós estamos aqui na rua Raimundo Almeida de Lima, mais precisamente no numeral 42. Nossa equipe de reportagens veio justamente até essa rua fazer um apelo. Um apelo de uma pessoa, de um cidadão que na verdade sofreu um assalto e que os meliantes o atingiram por vários disparos e ele encontra-se aqui nessa residência acamado. Sequelas desse tiro foi que o mesmo, o Pedro Jorge, ele ficou tetraplégico. E nós estamos aqui justamente para relatar e até mesmo pedir ajuda de todos vocês nessa campanha de solidariedade. Nós iremos conversar com ele agora para saber, na verdade, como está a situação. Sabemos que ele é um comerciante, um trabalhador, um pai de família e que, na verdade, hoje passa por essa situação. Nós vamos entrar aqui com a devida autorização da família para conversar com ele, né? Para conversar com ele. Olha, nós viemos por intermédio da Nira, ela está aqui. Ela que também, juntamente com a família, encabeça essa campanha. Nira, mais uma vez nós estamos aqui, né? Juntos, né? Juntos e que tentando encabeçar essa campanha aí para ajudar o Pedro nesse momento difícil da sua vida. É verdade. Mais uma vez, né? Mais um cidadão, né? A gente, eu e o Chico Neto, a gente já está abrindo uma parceria agora. Mas amém. A gente não tem muita coisa a fazer, mas a gente tem um fôlego de vida que Deus nos deu e a gente está aí na batalha. O Pedro é um cidadão que foi acometido por essa fatalidade, como vários outros cidadãos. E a gente pediu esse espaço para pedir essa ajuda. Porque, como ele, muitas pessoas estão precisando. E eu disse para a esposa dele, Jane, a gente não tem algo maior financeiro a dar. Mas a gente tem a força de vontade, a gente tem a coragem de lutar. E por meio dessa comunicação do Alex, do Chico Neto, a gente vem até vocês para pedir essa ajuda para esse cidadão. Um homem trabalhador, pai de família, que hoje está acometido de não sentir o corpo por um tiro que afetou sua medula. Que os médicos disseram que eles não podiam fazer nada. Mas a gente acredita no Deus do Impossível. Que quando o médico decreta a falência do ser humano, Deus decreta a vida. E assim foi com o Pedro. Assim é com o meu irmão. Que o médico também disse que não podia fazer nada. E hoje ele está se recuperando. E com o Pedro não é diferente. E esse momento que a gente tirou, é para a gente vir até vocês e pedir ajuda. Eles vão estar contando o testemunho deles para o lado espiritual, para o fortalecimento. Porque este homem, ele poderia estar triste e abatido. Mas Deus olhou para eles e disse, olha, Satanás decretou tua morte, mas eu te dou a vida. Nós vamos lutar aqui. Viemos até vocês para pedir ajuda pelo lado financeiro. Porque esse cidadão, ele não tem condições de comprar materiais hospitalar. Ele não tem condições de manter sua família. Ele era um comerciante, mas por ajudar as pessoas. Hoje ele não é mais. Ele trabalhava no mercantil do Ni. Ele ganhava um salário para sustentar sua família. E hoje vocês vão ver como ele está. Acamado, sem condições de se levantar. E se você sentir no seu coração, irmã, mas eu não tenho muito, eu também tenho pouco. Divido o seu pouco. Ele recebe qualquer coisa. Ele precisa de todas as ajudas. Orações, alimentação, as clínicas que estiver ouvindo esse programa do Alex, que estiver vendo, quiser doar. Materiais hospitalares, ele precisa todos os dias fazer o cateterismo. Ele precisa fazer curativo. E ele precisa da nossa ajuda. Se você não tem, ore. Que ele também precisa da sua oração. E eu e a família dele só tenho a agradecer ao Chico Neto, ao Alex. Porque todas as vezes que o Pacajuz ou alguém do Pacajuz precisa, eles estão aqui. Eles estão do nosso lado, eles estão nos ajudando. E a gente não se interessa em saber quem foi. A gente quer se unir. Pedir a ajuda dos irmãos, das igrejas, para que a gente ore por essa cidade. E ore pelo Pedro, que é o que está precisando nesse momento. Eu agradeço a oportunidade desse meio de comunicação ter vindo até a casa do Pedro, para nos ajudar. E muito obrigada. Amém, né, Nira? Amém. Olha, nós iremos conversar com uma pessoa, ele que não passou pela mesma situação que o Pedro passou no sentido de assalto. Ele que foi acometido de um acidente. Ele que também, no momento, ficou tetraplégico. E você vendo hoje, como está a situação do meu amigo Louro, ele é popularmente conhecido como Louro Garrafinho. E assim eu vou, na verdade, o chamar. Daqui a pouquinho também nós iremos conversar com o Pedro Jorge. Mas aqui, olha só. Aqui, o meu lado, o Louro, ele que a princípio, ele que a princípio, os médicos falaram que para a medicina seria quase que impossível. Mas eu digo sempre, nada. Absolutamente nada é impossível para Deus, né, Louro? Bom dia. Certeza, bom dia. É como você acabou de falar, Chico, a minha lesão é muito parecida com a do Pedro. Foi uma lesão muito em cima. E essa lesão em cima, ela é tida como uma medula, né? A atinge, a pessoa fica sem movimento de nada. Logo no começo, quando eu operei no IJF, o médico falou que a minha possibilidade era quase zero para andar, para mexer os braços. Aí, com dois, três meses, eu tive uma ajuda também. Medo de Deus, né? Segundo meus amigos tudinhos, o doutor Mário foi lá, me deu uma força. Graças a Deus, hoje, soltei meus braços, estou com força nos braços. Minhas pernas, eu faço força, eu levanto já um pouquinho, ó. Viu? Ameixo já um pouquinho. E aí vai. E aí eu quero, por coincidência, que isso é a cor de Deus mesmo. Eu fui para a fisioterapia, hoje aí não teve. Aí eu disse, Lê, vamos visitar o Pedro? Aproveitar? Aí a gente pega a reportagem de vocês aqui em cima. E eu queria pedir aí a todos os amigos do Pedro, quem não seja amigo, que vê essa reportagem aí, que assiste o programa do nosso amigo Alex, né? E quem puder, dá uma força, porque essa lesão aqui, Chico, só sabe quem passa por ela. É muito remédio, é muito... Hoje, graças a Deus, que eu também queria agradecer o prefeito Bruno, que o remédio está quase 100%. Ultimamente está faltando. Até ontem, ele fazendo a live na internet, a minha mulher tentou entrar, mas não deu certo. Queria pedir para ele para ver, porque lá estão dizendo que não tem tempo para chegar, né? Mas ultimamente não estava faltando nada, está faltando agora. Só quem sabe dizer é a minha mulher, que ela vai pegar lá o remédio. E a questão do Pedro aqui, que a situação daqui está... No começo era igual a minha. Eu, Chico Neto, recebi muita ajuda dos meus amigos, sabe? Mas foi muito mesmo, porque eu sei imaginar, dinheiro, foi doado cadeira de roda, o meu quarto forraram, me deram ar-condicionado. Porque um gasto é alto. Ele é que nem imagina eu o tanto que ele vai precisar para frente. Então eu peço os amigos do Pedro, e que não for amigo também, que vê essa reportagem, que puder vir aqui e perguntar o que ele está precisando. E dê uma força aí, que tiver o coração bom. Porque, graças a Deus, no nosso Brasil, quando a gente precisa, muita gente se emociona e vem ajudar. E é isso aí, Chico. E queria agradecer também a vocês, o programa do meu amigo Alex, que sempre é fazendo essa reportagem para ajudar quem precisa. E é isso aí. E quero dizer para o Pedro que ele não desanime, não. Porque, primeiro, já que Deus deu a vida a ele, só a gente estar respirando já é muita coisa. Né, Chico? É um testemunho vivo aí, né? Testemunho vivo. Eu fiquei igual a ele aí, não mexia nada. Hoje, graças a Deus, meus braços têm força. Rodam com a minha cadeira, já ajudam minha mulher a trocar de cama para a cadeira, dar a cama para a cadeira de banho. Entendeu? E é a vida que segue. Não pode perder as esperanças, não. Aqui no quarto, onde está o Pedro Jorge, ele que, na verdade, encontra-se nessa situação, né? Uma situação difícil, como eu já bem relatei na matéria. Ele foi cometido de um assalto, onde dois elementos, em busca de subtrair, como subtraíram a sua moto, né? A sua bici, simplesmente deram vários tiros no Pedro. E hoje o Pedro encontra-se assim. Pedro, dá para relatar como é que foi, assim, onde você vinha, onde foi esse assalto, enfim. Bom dia. Eu ia, Chico, lá na casa da minha tia, por volta de 9h30, 9h40. Ao entrar naquela rua do Ivan Pachão, aqui no sentido indo pôr do sol, na esquina da casa dele, na primeira esquina, Eu não ouvi direito, porque estava escuro, mas eu só escutei quando alguém falou assim, perdeu. E ao escutar isso, eu não parei, mas reduzi a moto, eu não sabia o que era. Aí já escutei já os estampidos de bala. Senti que fui atingido, caí mesmo na esquinazinha da casa dele. Aí ao cair, eu continuava a escutar, mais tiro, mais tiro. Aí é tanto que eu caí emborcado, com o pescoço para baixo, não tinha visão de nada, Não conseguia ver nada, estava de capacete, a viseira era preta, estava abutuada. Aí no mesmo instante que eu caí, que começou o tiro ficar mais próximo, vir em direção a mim, No mesmo instante eu parei e fiquei na minha, tranquilo. Não falei nada, não disse nada, mas eu já senti que tinha sido atingido. Eu já sentia muito sangue sobre o meu corpo. Aí se aproximou, ele deveria ser um assaltante, não sei, não deu para ver. Aí ele caqueou eu todinho, olhou meus bolsos, todinho. Tirou minha carteira, tirou meu celular, me retirou de cima do transporte que eu ia, me jogou por cima da calçada e se evadiu do local. Eu te pergunto assim, os médicos, o que falaram assim da questão? Você ficou assim com essas sequelas desse assalto, o que os médicos relataram? Os médicos, eles chegaram a dizer que era normal eu não lembrar de tudo, do que aconteceu. Pois é um caso desse, é um drama muito rápido e sério, pois o tiro foi tudo aqui próximo da cabeça, né? Aí, ou seja, eu ter perdido a consciência por segundos ou por minuto, era normal. Eles, para alguns, eu deveria ter desmaiado. Mas eu só perdi a consciência por alguns minutos. O dos tiros assingiu a sua vértebra, né? Foi. Eu tenho três perfurações, ou seja, três tiros entrou em mim, né? Dois saíram e um passou muito próximo da vértebra. É tanto que a bola se alojou depois da coluna. Foi o que ocasionou a... Foi, foi o projeto que deixou eu tratar plástico. Olha, hoje, na verdade, a equipe da TV Web Guarani, através do programa do Alex Montenegro, nós viemos aqui, justamente, pelo Pedro ser uma pessoa, um comerciante tradicional aqui no bairro Boletim dos Esmeros, ele hoje precisa muito, né? Da sua ajuda. Que espécie de ajuda, Pedro? A população em si pode ajudar você nesse momento difícil da sua vida? Chico, é até complicado a gente dizer que tipo de ajuda, pois a gente está se mobilizando através de campanha, de amigos. O que puder arrecadar, em prol da minha saúde, a gente recebe de todo bom coração. Tem, assim, algum tratamento específico? Assim, você precisa ir à Fortaleza diariamente? Como é que está a sua... É, o tratamento, quase todo ele vai ser feito em Fortaleza. Ou seja, vai ser muito complicado, porque os gastos são altos, né? Que tem que ir... Eu não sei se eu vou conseguir ficar hospitalizado para fazer tratamento, ou se eu vou e volto para fazer as sessões de reabilitação. Porque no momento, os médicos agora, só o que pode fazer por mim é fisioterapia e reabilitação dos membros que foram avaliados por atingir, né? Tá aí, minha gente, é uma situação muito difícil. A gente, através dessa campanha até, né? Pede também o apoio da Secretaria de Saúde do município de Pacajus, justamente na questão transporte. Porque não é qualquer veículo que pode levar o Pedro dessa maneira, né, Pedro? Tem que ser um carro especial. Tem que ser... O padrão mesmo é uma ambulância com a macazinha. Porque nos próximos dias eu não posso ser transportado, nem sentado, e nem em carro irregular. Tem que ser sempre assim, deitado, e de preferência na ambulância, que padrão. Pedro, eu te pergunto, é... Passando esse momento, passando esse momento, o que que relatou assim o médico, assim? Tem essa parte de recuperação. É lento, nós sabemos, mas que tem uma luz no fim do túnel. Chico, o diagnóstico que o médico me deu, eu sofri um TRM muito sério. Sofri duas graves lesões, C5 e C6. Para a ciência, para a ciência, é muito difícil recuperar. Isso ele foi bem claro. Ele não disse assim, ó, você não vai mais andar. Mas ele foi sincero. O trauma hacker medular que eu sofri, que é o TRM, ele foi com proporções muito graves. Mas é que nem ele disse. Por eu ser novo, e se eu tiver dedicação, fé em Deus, o meu corpo reagir bem à reabilitação, talvez não conquiste de volta os 100% que tinha. Mas haverá êxito em alguma coisa. Olha, é bom que se frise. Difícil para a ciência, mas não impossível para Deus. Jamais. Não perdi a esperança, jamais. Estou com mais fé. Porque se Deus me livrou da morte naquele dia, é porque Ele tem algo preparado para mim. Tem algum propósito na sua vida? Tem, tem sim. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir suprir e superar essa dificuldade. É o que nós também torcemos. Porque, na verdade, um trabalhador, um cidadão, pai de família, e que, na verdade, hoje encontra-se assim. Por conta dessa violência desenfreada, dessa violência que teima em não cessar. Pedro, o que você diria hoje, assim, para as pessoas que estão vendo essa matéria? Que dê um baixo nessa violência, né, Pedro? É, gente, o que eu posso pedir e dizer para todos que vão ouvir e vão assistir, é que devemos orar mais, vigiar mais. Porque a gente está no final dos tempos já. Pode ter certeza que essa violência desenfreada que está acontecendo, se você analisar bem, há 10, 15 anos atrás, Pacajus era uma cidade abençoada. Não existia isso, não. Então, é muita fé em Deus, muita oração, e que cada um tenha mais no seu coração humanidade uns com os outros. Porque só assim haverá menos sangue derramado nessa terra. É o relato, é a dificuldade de quem passou por um momento difícil, e que hoje, na verdade, vou dizer até assim, tem a oportunidade de dar o seu testemunho, que podemos considerar um momento crucial na sua vida. E que esses bandidos, né, mesmo, né, se diz por muitas vezes que quem é bandido não tem coração. Mas que, na verdade, analisem a situação e olhem o que foi feito, poderia se evitar. Eu acho que, por muitas vezes, o que causa revolta no cidadão, no trabalhador, é você pagar tantos impostos no nosso país, e o que poderia ser revestido de outra forma, como, por exemplo, dar uma segurança adequada, essa segurança nunca vem, né, Pedro? É verdade. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa realidade, né. A insegurança hoje não é só na nossa cidade, mas no nosso país. Ela está muito abaixo daquilo que a gente um dia sonhou e imaginou que acontecesse. Tem algum telefone de contato que é alguém que possa e queira ajudar, na verdade, a entrar em contato com a família? Tem sim. É o 991-13-0640 e o 992-03-6380. Tá aí, gente. É o relato, né, do Pedro Jorge, pessoa bastante conhecida aqui no município de Pacajus, aqui no bairro Buriti de Esmeros, próximo aqui ao conjunto da Coab, e que a gente faz essa matéria, e que, com certeza, para você, mais uma vez, que está acompanhando e está vendo essa matéria, possa se sensibilizar com essa situação e, com certeza, dar sua parcela de contribuição. É o que diz, fazê-los o bem, não olhares a quem. É bíblico. Hoje é o Pedro que está nessa situação. Amanhã, quem será? O futuro a Deus pertence. Foram essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Alex Montenegro. Eu volto com você aí no estúdio, Alex Montenegro.